Era mais uma noite fria em São Paulo. De repente, um tremor. Moradores de diversas regiões da capital paulista e também do litoral do estado sentiram os reflexos do terremoto de magnitude 7.3 que atingiu o norte do Chile por volta de 10h50 da noite, perto ao deserto do Atacama, na fronteira da Bolívia e Argentina. Bom, para a gente entender melhor todo esse tremor que foi sentido em algumas cidades aqui no litoral, eu estou com o tenente Maxwell, ele vai conversar com a gente agora da Defesa Civil do Estado e explicar um pouco melhor. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é um motivo de grande preocupação esse tremor que a gente sentiu aqui no litoral de São Paulo? Não há o que temer, a população pode ficar tranquila. Esse tremor que nós sentimos no estado de São Paulo, em várias cidades, inclusive no litoral paulista não traz nenhum tipo de dano, não é um tremor significativo aqui para a nossa região. Então, ele é reflexo do terremoto ocorrido no Chile, nesta noite de quinta-feira. O Chile, sim, sofreu um grande terremoto de magnitude de 7.3 na escala Richter. É um terremoto significativo. Nós estamos acompanhando ali os reflexos desse terremoto lá no Chile, acompanhando as autoridades. Até o momento pelo que nós conseguimos acompanhar, não teve nenhum tipo de maiores danos para aquela região. Eles identificaram, então esses sensores que nós temos instalados em São Paulo, identificaram esse pequeno tremor aqui no nosso estado. E aí a explicação científica, técnica para isso é o reflexo do terremoto. Nós estamos em cima de uma bacia sedimentar, não estamos em cima de uma junção de placas tectônicas. Felizmente, que é uma ótima notícia aqui para o nosso estado e para o nosso país, se não teríamos terremotos constantemente. O que, graças a Deus, não temos. Felizmente, não temos isso aqui. Na Baixada Santista, alguns bairros de Praia Grande, São Vicente e Santos sentiram um tremor, de acordo com relatos de moradores para a defesa civil estadual. Foi sentido esse tremor para a Grande, Santos, na capital, Grande, São Paulo, no interior do estado, no Vale do Paraíba. Nós relatamos, sentimos moradores relatando, sentiram lustre balançando, planta balançando, as plantas, as folhas das plantas. Algumas pessoas até sentiram náuseas, porque o nosso corpo sentiu ali o reflexo do tremor. Mas, a boa notícia é que nós não tivemos nenhum dano estrutural em nenhum lugar do estado, ninguém se feriu, não houve nenhum tipo de extensão de algo mais grave aqui no nosso estado. Somente, de fato, o susto. Tenente, o senhor falou do trabalho da defesa civil, do Corpo de Bombeiros. Qual a importância principal da defesa civil nesse tipo de ocorrência, em tremores e abalos para estruturas? Qual o principal papel da defesa civil e auxílio à população como uma ocorrência dessa? Nós somos uma instituição que está presente no estado todo. Então, praticamente todos os municípios do estado, você tem uma defesa civil instituída, uma defesa civil municipal, que são nossos parceiros, nós trabalhamos em coordenação com eles. A defesa civil estadual, ela trabalha em coordenação por meio de um sistema. Então, quando nós temos um fenômeno como esse, que nós vimos ontem, imediatamente, o nosso centro de gerenciamento de emergências, o CGE, ele passa a acompanhar, monitorar e coordenar todo o sistema estadual. Então, ontem, para se ter uma ideia, quando nós começamos a receber os relatos, os chamados dos moradores em várias cidades, então nós já acionamos o nosso plano de contingência e entendemos que era algo a nível estadual, que havia necessidade de acionarmos a prontidão. Todos lembrando que o nosso número de emergência é 199. 99.